Culinária, um oferecimento enxuto. Fazer o melhor pra você é da nossa natureza. O arroz carreteiro é uma delícia, além de muito prático, como todo prato único, não é mesmo? Agora, você sabe a origem do arroz carreteiro? Nós vamos conhecer agora. O arroz carreteiro é um prato típico da região sul do Brasil. O arroz carreteiro surgiu no século XVIII, quando o charque e o arroz eram produtos indispensáveis nas idas e vindas dos tropeiros, pois não pereciam com facilidade. E era justamente o carreteiro o responsável pelo preparo das refeições das tropas. E arroz carreteiro é a sugestão da cozinha enxuto de hoje. Chefe Lina preparou uma receita, uma receita diferente, um lado sofisticado do arroz carreteiro. E o ingrediente principal é o arroz broco legal. Gastronomia, coisa boa novamente, começando o ano, com coisa prática, como sempre. Hoje nós vamos fazer um prato que a maioria das pessoas conhecem, nós vamos colocar uns toques de algumas coisas diferentes, que é o arroz carreteiro. Eu já tenho aqui a carne seca, que ela já está dessalgada e já está cozida. O que eu vou fazer? Eu vou para uma panela, colocar manteiga. Eu prefiro manteiga por causa do sabor, tá? Então eu vou com manteiga na panela, deixar essa manteiga derreter. E eu vou fritar, vou refogar um pouco de alho, são dois dentes de alho, que eu fatiei em lâmina. Se preferir o alho moidinho, não tem problema, da forma que vocês preferirem. Eu preferi em lâminas assim, então eu vou dourar esse alho. Ó, nosso alho na manteiga. Não deixem essa manteiga queimar, porque aqui ela ainda está com a proteína. Proteína do leite e com a gordura. Então é essa proteína que queima. Então é uma coisa rápida para que ela não queime, não fique escura, né? O alho já está. Eu vou entrar com a carne seca, que já está cozida e desfiada. Eu não desfiei muito fininho, como a gente desfia normalmente. Eu cortei alguns pedaços, mais grosseiramente, porque ele ainda vai cozinhar com arroz e tal, então ela vai se desfazer. O fundo ele vai, né, grudando? Não, mas ele vai aderindo um pouquinho ao fundo. Esse suco de laranja, ele vai entrar para deglaciar. Então eu vou... quase puxado. Aqui o suco de laranja. Ele vai soltar todas as gostosuras do fundo. Aqui, ó. Vai reduzir, né? Dá o sabor que a gente quer. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. Olha, aqui o suquinho de laranja que já soltou esse fundo. Vocês não imaginam o perfume que está aqui, gente. E eu vou colocar o arroz, o arroz cru, tá? O arroz ele vai cozinhar aqui, então... E eu vou fazer com o nosso arroz normal. Água. Água para cozinhar o arroz, tá? Eu geralmente... Ah, Helena, olha a quantidade de água. Eu geralmente coloco dois dedos do meu, que são um pouco mais finos, acima do arroz de água. Ok? Então é isso que eu faço. A minha medida é essa. E eu vou deixar aqui, quietinho, em fogo baixo, cozinhando. Enquanto isso... Na sala da justiça. Vocês são dessa época, gente? Não sei. Mas enfim, tudo bem. Eu vou fritar a parte linguiça calabresa. Não vou pôr gordura na panela. Vou deixar ela fritar na gordurinha dela mesmo, que eu não quero excesso de gordura. É só para ela soltar o sabor, porque depois eu vou agregar isso com o nosso arroz. Ok? Então vamos lá. Só aqui na panela. Enquanto eu acabo de fritar a calabresa, a gente chama a Maria Clara para passar a receita para vocês, enquanto vocês anotam aí. Então, para esta receita, nós vamos precisar de uma xícara de chá de arroz broto legal, 400 gramas de carne seca, 150 gramas de calabresa picada, uma banana da terra, 100 gramas de castanha de caju triturada, cheiro verde a gosto, suco de uma laranja, e sal e pimenta branca a gosto. Arroz pronto. Separo. Trago a minha panela. A mesma panela que eu fritei a calabresa, eu vou fritar as bananas. Eu vou pôr devagar, porque a banana está bem madura, eu não quero que elas se juntem. Também cortei em pedaços menores, não deixei a rodela inteira, pela questão que eu falo do prato, enfim, né? Do prato ficar com uma aparência bonita, e nada saindo para um lado, saindo para o outro, porque ficou grande demais, né? Então, eu vou pôr a minha banana aqui. Enquanto ela frita, eu vou misturar no arroz carreteiro que está pronto, a calabresa, que já está fritinha. Vou colocar uma boa dose de cheiro verde, e a castanha de caju, já picadinha aqui. Então, é um arroz carreteiro, mas é um arroz carreteiro com algumas, com alguns diferenciais, né? Um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a comer. Está pronta a banana. Eu vou tirar, para que ela não queime. Ela fica nessa cor linda, né? Porque ela carameliza. Ela fica tão bonita. E a banana, eu não vou misturar na carne, tá gente? A banana, eu vou colocar por cima, na hora de servir o prato. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu arroz pronto. Aqui, ó, as bananas. Eu vou colocar por cima, um pouco aqui do lado. De novo, eu estou queimando meu dedo. Vocês viram? Não sei se isso foi até o final do programa na semana passada, que alguém colocou a queimada de dedo que eu dei, sabe gente? Então, agora eu estava queimando de novo, mas vocês perceberam, a classe não demonstrei. Porque se não apareço, eu lá, queimando meu dedo. Daqui a pouco apareço no YouTube, queimando o dedo. Aí pronto. Aí vai ser a tiração de sarro do ano 2011. Gente, aqui ó, uma salsinha, um verdinho. A banana, pode ir fazer em uma maior quantidade, tá? Aqui eu fiz só pra gente decorar, tá? Mas você comer junto com a banana fica maravilhoso. Gente, esse é o nosso prato de hoje. Um arroz carreteiro. Um prato único, que é o que eu falo, que eu acho bárbaro e muito prático. Façam em casa, família toda. Criança de férias, prático. Super bacana de fazer pra visita. Uma coisinha rápida. Fala, uma coisinha rápida na cozinha. Sai uma coisa bárbara dessa. Gente, muito obrigada. 97815610 3035 9197 Até o final, vocês vão gravar meu telefone, tenho certeza. Um beijo e até a próxima. Culinária. Um oferecimento enxuto. Fazer o melhor pra você é da nossa natureza.